Vamos lá! Primeiro ano, BSE, professora Uini, Edmilda, Rita e Gleito. Vamos lá, a apresentação bem-vindo. O nome da música é Páscoa, que é Alegria. É Páscoa, é Alegria, quando o Senhor cantar, a vida vir a dia, felicidade no ar. É Páscoa, meus amigos, hoje é a ressurreição. Jesus morreu, mais missão, a morte, a vida no céu. Trámô-la, trámô-la, pecidos com Jesus. Trámô-la, trámô-la, cres num tranquilo do juz. Trámô-la, trámô-la, cres numanimão Jesus. É fácil, é esperança, canta bem a surgir Meu coração criança, sabe a alegria sentir O bem que sempre faço, cada vez um amor Em subvenção, salvação, Jesus viveu em mim Tra-la-la, tra-la-la, peça de amor e luz 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 Muito bem, parabéns, parabéns à professora, boa carina de primeiro ano.